No dia do professor, a gente mostra um pouco da importância desses profissionais que vão além das salas de aula. Eles também atuam em hospitais, garantindo a continuidade dos estudos para crianças e adolescentes internados ou em tratamento. Folhas, lápis, giz, atividades escolares. Tudo pronto para atender o Joaquim de 7 anos internado há 4 dias. O que você mais gosta de estudar? Ciências. Ciências por quê? Porque é muito legal. Em pleno dia dos professores, a Annalise está aqui neste hospital a postos para garantir que as crianças não percam nenhum dia de desenvolvimento educacional. Ela ministra aulas no hospital e na rede regular de ensino e garante que há diferença entre essas duas modalidades. É muito especial para eles estudar aqui. Muitas se surpreendem. Mas tem professor aqui no hospital, então para eles muitos falam. A criança com tratamento contínuo, que tem reenternamentos, eles falam. Aqui é a minha escola do hospital. A mãe da Isabelle ficou feliz quando soube da presença de uma professora no hospital para ajudar a filha de 4 anos a passar o dia estudando. Eles têm que entender que, além de eles estarem no ambiente hospitalar, eles têm essa importância de continuar aprendendo, né? O Pequeno Príncipe foi um dos hospitais pioneiros em disponibilizar atividades pedagógicas e hoje fornece uma média de 300 atendimentos todo mês com profissionais da rede estadual e municipal. Todo o trabalho feito com as crianças é reportado à escola. A escola também nos manda atividades que estão acontecendo, que estão sendo propostas na turma do paciente. E com isso, a ideia é ter continuidade de estudos durante o período de tratamento. Só em 2024, mais de 7.900 estudantes internados em hospitais foram atendidos pelos 90 professores e pedagogos da rede estadual de ensino, totalizando 30 mil aulas. E o projeto beneficia também estudantes que precisam ficar internados em casa por mais de 90 dias, garantindo assim a continuidade dos estudos. Pela rede municipal de Curitiba, são 900 atendimentos por mês, realizados por 15 profissionais. Esse projeto faz com que essas crianças, nesse período de tratamento de saúde, eles possam continuar com a escolarização. Então, a escolarização do Paraná, ela não para, né? Ela continua nesse período e isso possibilita um retorno sem defasagem na escolarização, né? Quando eles retornam ao ambiente escolar. E nesta data especial, os beneficiados com a dedicação e o carinho dos professores é que dão aquele parabéns mais sonoro. Parabéns pelo seu dia!